Vamos de informação ao vivo agora, começa hoje, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o Piauí pretende vacinar mais de 200 mil crianças menores de 5 anos de idade. A nossa repórter Hidria Portela está ao vivo. Lá onde, Hidria? Onde é que você está? Quais são os detalhes a respeito dessa campanha de vacinação que começa hoje? Os papais e mamães têm que ficar alerta. Isso mesmo, três. Bom dia pra você e pra quem está acompanhando nesse momento. O Balanço Geral, manhã. Muito bem, olha, Trice, a gente fala aqui da Rede de Frio, tá? Onde a gente vai já já conversar com a coordenadora de imunização pra falar justamente sobre esse esquema vacinal, né? Porque atenção, papais e mamães e também responsáveis por crianças de até 5 anos de idade, essa vacinação aí da poliomielite, né? Que previne doenças, né? Como a paralisia infantil, né? Então, é de fato uma vacina muito importante pra todas as crianças. E é importante também ficar atento agora a essas informações que serão passadas pela Bárbara Pinheiro, que já está aqui ao meu lado, como eu falei aqui no início, coordenadora de imunização aqui da Rede de Frio. Bom, Bárbara, primeiramente, bom dia, né? Como essas vacinas deverão ser aplicadas nessas crianças? Primeiramente, bom dia a todas. Sim, o calendário... Vamos iniciar a campanha hoje, em todo o território nacional e no Piauí, com a previsão de término dia 14 de junho. Teremos o dia D, que é o dia 8 de junho. A campanha, ela avisa dois objetivos principais, que é a atualização da caderneta e a organização do calendário básico de rotina da criança. A vacinação, ela começa junto aos municípios. A partir de agora, a gente tem a vacinação de atualização das crianças menores de um ano, que estiver no prazo para fazer a vacinação da VIP. E os maiores de um ano e menores de cinco anos é uma vacinação indiscriminada, que contempla qualquer criança nessa faixa etária que deve tomar mais uma dose da vacina oral, que é a VOP. Bom, e qual é a meta desse esquema vacinal que está acontecendo a partir de hoje? Nós temos uma estimativa de 218 mil crianças no Piauí, que está habilitada ou tomar a VIP ou a VOP. Nossa estimativa é 95%, o mínimo, que nosso objetivo principal é atingir 100% das crianças. Bom, essa vacinação, ela segue até o dia 18 de junho, né? Bom, mas outra pergunta também que é bastante interessante, né, para as pessoas que estão acompanhando agora o BG Manhã, aonde vai ser possível, né, quais os locais disponíveis para essa vacina? Bom, a vacina, ela é disponibilizada por todos os municípios nas unidades básicas e geralmente no período do dia D são criados pontos estratégicos para disponibilizar essa vacina. Tá certo, a gente quer agradecer aqui as informações passadas, né, pela coordenadora de imunização, Bárbara Pinheiro. Bom, muito obrigada, viu, Bárbara? E agora eu volto com você, viu, Tracy? Só lembrando, inicia hoje, então, a vacinação da poliomielite para crianças de até 5 anos de idade e esse esquema vacinal segue até o dia 18 de junho. Tracy? Viu, Hidria? Muito obrigada, é prestação de serviço e você é sempre bem-vinda a voltar com esse tipo de informação, que são as minhas preferidas, eu confesso, viu? Então, uma excelente semana para você, eu te espero amanhã. Tá aí, gente, é prestação de serviço, isso ajuda o povo a se organizar direitinho, informação pode salvar vidas. Então, atentos a essa campanha de vacinação, combinado, papai e mamãe?